Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Você é uma pessoa que fica ansiosa diante das dificuldades da vida ou você continua confiando em Deus? Nossa meditação tem essa essência no seu contexto e ela foi escrita pela Aveline Stewart, que escreve pra gente lá de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A Aveline fala que Deus trouxe de uma forma milagrosa ela pra trabalhar num belo campus universitário, onde tem, que está entre dois lagos. Em qualquer dia que ela quiser, ela pode escolher em qual dos dois lagos ela pode se assentar ali e pensar na vida, falar com Deus ali pelo horário do meio-dia. Numa dessas ocasiões, ela estava bem sobrecarregada, cheia de medos, incertezas e sentada ali perto daqueles lagos, de um daqueles lagos, ela clamou a Deus por clareza, clamou a Deus por respostas, né? Para as muitas perguntas que estavam ali na mente dela. Daí ela se lembrou de que Deus havia prometido cuidar dela. Aí quando ela se lembrou disso e falou isso pra Deus, ao mesmo tempo ela ficou pensando, nossa, mas o que eu estou fazendo? Por que eu estou falando pra Deus a respeito disso? Porque Deus é onisciente, ele não cochila e não dorme, né? Então, por que eu estou falando isso pra Deus? Não tinha que estar fazendo isso, porque ele sabe tudo, eu não tenho que ficar me preocupando. Enquanto ela estava ali meio que se repreendendo, pedindo desculpas pra Deus, a atenção dela foi atraída pro lago. No começo ela observou as cabeças das tartarugas e, como de costume, elas estavam sempre balançando a cabecinha pra cima e pra baixo na água. Mas, dessa vez, ela observou uma tartaruga que parecia estar olhando diretamente pra ela e que não baixava a cabecinha. Isso parecia estranho, porque normalmente elas colocam a cabeça acima da água por alguns segundos e depois desaparecem, né? Põe a cabecinha embaixo de novo. Mas só que aquela cabeça da tartaruga ficou pra cima da água muito mais do que o normal. Enquanto ela estava olhando, ela notou, nossa, parece uma tartaruga de duas cabeças. Como assim? Aí ela olhou direito, se recuperou da sua primeira impressão e ela percebeu que as cabeças eram de duas tartarugas, uma andando nas costas da outra. Nossa, aquilo pra ela veio como se fosse uma resposta de Deus. Filha, você não tá andando sozinha, você está sobre os meus ombros. Ela percebeu que Deus estava dizendo pra ela, olha, você não precisa se preocupar, porque eu estou conduzindo você através dos desafios. Ela pediu perdão pra Deus sobre essa dúvida, as dúvidas e os medos que ela tinha no seu coração e por meio daquela lição simples, mas também profunda e objetiva das tartarugas, ela compreendeu que não precisava ficar ansiosa diante de Deus, né? Que Deus estava ali cuidando e se importava com ela sim. E Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Deus deseja que você e eu tenhamos um relacionamento com ele e que a gente saiba que em todo e qualquer momento ele está conosco, não importa as situações que nós estejamos vivendo. A maneira como nós nos relacionamos com ele é muito especial, por isso que isso vai nos dar a certeza e a segurança de que não estamos sós. Ele é amoroso, está conosco e por meio do seu filho Cristo Jesus, que morreu voluntariamente em nosso lugar, ele está constantemente dando a nós a presença do seu Santo Espírito para nos animar, nos confortar e dizer que podemos seguir em frente na nossa jornada, que podemos confiar nele, porque ele nos carrega no seu colo, nos seus ombros. Um ótimo dia, até amanhã!